Brasília, beleza? Bom dia que eu estou dizendo a vocês mais um vídeo. Bom, galera, das vezes eu estou dizendo para o canal mais um Ryan Seek. E bom, eu trouxe a última vez, acho que algumas pessoas comentaram, batemos o recorde de 14 visualizações. Eu sei que para vocês não é mundo, mas para mim é porque eu estou acabando de começar o canal. Então, bando para uma partida. Voltei. Entramos na partida. Agora vamos no parcozinho. Cozinho. Tá, então a gente vai tentar escalar aqui, mas eu acho que não dá. Deixa aí nos comentários que você sabe escalar em uma vinha que não tenha coisa de madeira embaixo, assim, tipo, um bloco assim, ó. Aqui, né? Tá, bora... Parco, cadê? Parco. Calma. Aqui. Vamos ver. Ah, eu li para cá, só isso que eu sei. Acho que não dava para ver onde eu estava, mas ok. Aqui tá, safarinha. Aqui tá, aqui tá. Galera, eu descobri que os meus vídeos, eu descobri que os meus vídeos, tipo, quando eu faço uma coisa, fala depois, tá ligado? Tipo, eu tô pulando agora, ele fala que eu tô pulando, tipo, só agora, tá ligado? Ou é o contrário. Entendeu? Ai! Ai, que isso? Tá. Ai! Meu Deus, deixa eu sair do lugar, criança. Meu Deus, quanta... Quanta pessoa! Tá. Ui! Ai, eu fui... Tá. Bora pra cá, ó. Aqui não vai dar, né? Porque eu não caí boqui. Ai, caraca, 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 caraca. Bora aqui, bora aqui, bora aqui. Acho que eles vão descobrir, né? Olha eu, velho. Eu sou um preto. Isso é anormal. Aqui, bora aqui, bora aqui. Boa. Aqui, aqui. Ai. Vai. E aí? Uma melancia. Boa, cara. É nóis. Tá, bora fazer um parcozinho. Aqui. Seekers. Boa. Agora é só se acostumar. GG. Errou. Tá. Ó. Ela sumou. Boa, cara. Tô matando, não tô voando aqui, nem mais aqui. Se o Seekers não estivessem aqui, velho, seria fácil eu de eu ir pra lá. Mas tem bem aí. Que boa. Tem dois. Não vem pra cá, não. Não vem pra cá, não. Tô medo, 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 medo. Ai, ai, ai. Meu Deus. Esse barulho é meus dedos. Boa. Eu acho que aquele ciclo que tava aqui já saiu, né? Nossa, meu bloco era preto quando eu tava andando. Isso é estranho. Mas ok. Agora é só esperar. Só esperar. Aí caiu um segredo do céu, assim. Ai, ai. Ui, que agonia. Tá bom. Eu acho que isso aqui é o mapa do Tower Story. Eu tenho quase certeza. Mas eu não sei se... Quase certeza. Mas ok. Tá. Mas ok. Tem uma melancia andando no meio do mapa. Tá. Né. Tá. Nossa. Corre. Corre, bloco de vidro. Distrai enquanto eu vou pra cá. Volta. Fica. Prova. Pera aqui, pera cá. Galera, corre, corre Ah não, ah não Corre, corre Não, corre, corre Não, corre, corre Não tá Boa Vou ver se ele disfarça pelo menos Boa Quase Cara, só a mita do Raidencic Mais ou menos Vai, 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 vai Tem que ficar no meiozinho assim Aqui Pô, agora é só esperar acostumar Olhando para cá Pronto Agora é só esperar Vai, vai, vai Acostuma, acostuma, acostuma Boa GG GG GG, 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 velho Caraca Caraca Aqui, vai, vai, vai Ah, tem Isso aqui é a Guerra Civil, né Tô brincando Nós imagina uma passagem da Guerra Civil Só falta Tá 50, 49 Nossa Tem Seekers 9 Seekers Vou conseguir achar 8 Ah, isso é provável que não me achem, mas ok Me provável que não me achem, né Mas ok Vamos esperar sentados Não, sentados não Porque eu sou um bloco, então não dá pra sentar Impossível eles me acharem Eu tô no esconderijo Muito bem O que tá na partida? David Uh David e William Ganhamos, velho Eu falei que a gente é mito Eu falei É uma mão Que não tem cabelo É da praula Que é isso? Eu não te entendo Que é isso Que deve ser o seu hacker Acho que deve ser o seu hacker Não sei Ai, gente A Yandere Eu acho E esse aqui é o Alguma coisa É o Cala Eu não sei Mas ok Vamos para outra Paradeira Que é nesse portal aqui Gigantesco Quando eu Quando eu coloquei esse mapa no Minecraft Eu falei É óbvio que essa aqui é a entrada Aí eu entrei aqui Não, essa não é a entrada Eu coloquei no lobby Tá, eu procurei a entrada E eu tentei aqui de novo Esperei uns minutinhos Aí quando chegou Era um bloco de melancia Aí eu vi que era Eu tentei aqui de novo Tá, bora no parcozinho Bora, bora, bora Já tem uma menina aqui Boa, cara Boa Que é um noob Vai Ah, um noob sou eu É óbvio Vai Não dá Bora, bora Pescar a linha Esse aqui é o que? É um esquilo? Tá, mas tá bacana Não, não Deixa eu ver Esse esquilo Volta aqui Deixa eu ver Ah não, vai cagando Vou ver mais Tá, bem triste Tá A menina cabelo colorido Já tá aqui também Nós Que isso Eu vou fazer aqui Não é aquele cara Ah Como assim? Calma, deixa eu ver uma coisa Nossa, eu pensei Que ela mudava de coco Da hora assim, sabe E vai Aí Uh Tá Aqui Aqui Que burro Vai Ah, quase Esse daí é muito difícil, velho É muito difícil Tá Não dá pra subir aqui Ai Ai Boa Aqui Ai Tá Rápido, rápido, rápido Não, acho que aqui não é entrada Do troço É assim Tá, vai Eu tô bugando pra caraca Espera que Isso, isso, isso Vamos seguir Os 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 migo Os migo Ui, ui, ui Volta, volta, volta Volta Aqui Que Boa Ah, ótimo Ninguém vai perceber você aí, cara Imagina Ninguém vai perceber você, né Essa falta Vai Vai, 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 vai Vai, bloco Boa Gigi 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 Tá 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 Seguindo bem ali Ele vai passar agora E esse bloco não vai costumar tempo Só falta Fica bem paradinho Ah, sai Não Por que me mexi, velho Ah Nossa Coisada Coisada Vai que o outro vai me tirar Tá Calma Tá Aqui Acho que não vai ter ninguém Só falta ter Aqui Ai Ah Sofriu Ai, sabia Ah, não Que coisa Agora é só voltar lá Só voltar lá Vai, carrega Carrega Vai Ai, ai Acho que não vai estar lá Óbvio que não vai estar lá Mas Espera Não, então Deu pra cá Ali no corredor Seus burros Ali Vai, morro Vai, morro Ai Volta aqui Volta aqui Volta aqui Volta aqui Volta aqui Volta, volta aqui Volta aqui Volta aqui Ai Sai, sai, sai Ah, não Velho Ela foi muito ruim Na treta Ai, cara Que susto, menino Ui Vamos, amiguinhos Vamos, amiguinhos Amiguinhos Já mostraram as igrejas Tá Temos que usar de novo Eu vou pra morrer de novo Só falta Só falta Tá Vai, 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 vai Bora aqui Bora aqui Bora aqui Seu burro Óbvio que alguém Que alguém vai te perceber Aí, né Tá Não, não É uma bigorna Mais aqui Mais aqui É a vida Confundi Mais aqui Mais aqui Mais aqui Mais 15 coins Como assim Matei alguém Não, acho que não Mais aqui Vem, vem, vem Bora, bora, bora Bora, bora Cabeleira de bora Bora Por que eu fui falando isso Tá Vamos ver aqui Melhor ficar quietinho Senão Vou te pegar E vou te matar Desganar Bananana Tá Aqui, aqui Bora Entrar na salinha Salinha feliz Onde vai Morrer alguém Não Não vai Esse skin Me deu um susto Mas aqui Não tem ninguém Ó Volta, volta Uh Boa Haha Batei Retardado Tá Seu trouxa Tá aqui Vai, vai Que provavelmente Não vai ter Mas ok Bora aqui Provavelmente Quando eu entrar Em um corredor Vai ter alguém Correndo Não Qualquer hora Mas não vai Segura Tá aqui Aqui não tem Caramba Temos que procurar Lá fora Mas eu tenho Com a certeza Que a metade Das crianças Só tem dois Meu Deus Vai, vai, vai Cara, vai, cara Se tiver um É mito Nossa Vai, vai, vai Vai, vai Bora, bora, bora Caraca, caraca Caraca Vai, vai, vai Bora, bora Procurar Pessoal Ainda temos mais ou menos Um minuto Tá, bora no outro lado Boa Boa, cara Boa Vamos ver Vamos ver Se ele tá Por aqui 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 Tá Acharam? Acho que não Acharam? Nossa, você escreve Outra coisa, né Mas ok Vamos, vamos, vamos Opa Deixei uma salinha Escapar Sinta Muito Ali Aqui Ah Ali 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 Vai, 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 vai Vai, vai, vai Sobe Tacar na minha Barra Ah, morra não Tá, bora subir Sai daqui Esse bloco é meu Ah, perdemos, velho Perdemos Bom, galera Esse vídeo vai ficar tudo por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve Se vocês não foram inscritos Compartilha Valeu Falou E tchau Beijos